Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma olhinha de química, mais uma olhinha de ligações e agora é a parte 2 dos exercícios, né? Aqui eu trouxe mais dois exercícios para a gente comentar um pouco sobre a aplicação, principalmente na parte das forças intermoleculares, da geometria, ou seja, dos compostos covalentes, né? E aqui eu trouxe algumas moléculas, na verdade é uma questão da Unesp, aí ele apresenta um quadro onde ele fala da amônia, o dióxido de carbono, o dióxido de enxufre e o tetacloreto de carbono. Ele dá as estruturas e dá as geometrias dos compostos. A pergunta, ela é um pouco simples até, que ele fala de acordo com esse quadro, qual dessas moléculas, ou quais, na verdade, as substâncias que são apolares, mesmo, ou, desculpa, que são apolares, que apresentem ligações polares. Contar uma coisa para vocês aqui, rapidinho, devagar, todas essas moléculas têm ligações polares. Ligações entre elementos diferentes é uma ligação polar. Agora, isso não determina que a molécula é polar. Eu teria que ver os desenhos dessas estruturas para verificar se a geometria associada a esse desenho torna a molécula polar ou não. São moléculas conhecidas, o NH3 é a primeira que eu mostro para vocês. Seria trigonal piramidal, ou só piramidal, e o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes aqui em cima dessa estrutura. Por ter um par de elétrons não ligantes bem em cima dessa estrutura, eu já afirmo que ele é uma molécula polar. Por quê? Porque os vetores das forças não se anulam. Mesmo o nitrogênio sendo um elemento mais eletronegativo, todas as forças estão apontadas para o nitrogênio que está aqui na sua ponta. Como existe, além disso, um par de elétrons aqui em cima, eu chamo que o nitrogênio, que é a amônia, o NH3, é uma molécula polar. Então, se ele é polar, ele não pode ser a resposta, porque eu quero moléculas apolares. Com isso, eu já corto a letra A. Olha que lindo, adoro fazer isso. Corto a letra B. A letra D. O CO2 é o dióxido de carbono. É o C fazendo uma geometria linear, fazendo uma dupla com cada um dos oxigênios. Não sobra elétrons no seu átomo central. Apesar da ligação ser polar e deslocada para cada oxigênio, as suas forças são anuladas. Ou seja, ele é uma molécula apolar. Então, tudo que tem ele serve. Se alguma estrutura que não tem ele, eu já anulo, porque tem que ter ele. Ele é apolar, tá certo? Diferente do SO2, que também faz duas duplas com oxigênio. A gente já viu que ele expande o octeto, mas sobra-se um par de elétrons aqui na sua expansão. Se sobra um par de elétrons, ele deixa de ter a geometria linear, passa a ter a geometria angular e a molécula se torna polar. CCL4, por último, mas não menos importante, seria o carbono ligado a 4 clóreos, na forma tetraédrica. Como não sobra elétrons no carbono, assim como não sobrou antes, e os ligantes são iguais, apesar da ligação carbono-clóreos ser uma ligação muito polar e deslocada para o cloro, todas as ligações são anuladas entre si. Então, o tetra-cloreto de carbono também é apolar. Resposta certa não é a letra C, porque eu não sei porque eu marquei a letra C, seria a letra B, o dióxido de carbono e o tetra-cloreto de carbono. Tranquilo? A gente também pode falar sobre interações intermoleculares. Nessa questão da Unioeste que eu peguei, ele fala o seguinte, dentre as interações intermoleculares, uma das mais intensas é a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, para quem não lembra, é a força de interação entre moléculas polares, mas que tem na sua estrutura hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. E aí, essa interação está presente no nosso cotidiano, por exemplo, nas interações entre as cadeias poliméricas do amido e da celulose, sendo responsáveis por diversas propriedades desses materiais, como rigidez, cristalinidade, elasticidade. Com base nas possibilidades de ter esse tipo de interação intermolecular, assinale a fórmula molecular capaz de realizar ligação de hidrogênio entre si. Eu não falo entre si, é entre as suas moléculas. E por que eu falo disso? Porque, principalmente, vamos considerar as moléculas apolares para anular essa história aqui agora. O CO2 é uma molécula que faz ligação de pólo-dipólo, a gente acabou de desenhar aqui no exemplo anterior. Não. O H2 também não. Agora, essa molécula aqui é interessantíssima. Essa molécula aqui é um éter. Na verdade, ela tem um O ligado a 2CH3. Ela não faz ligação de hidrogênio entre si, entre outras moléculas dela. Mas, se tiver alguma molécula que tenha o HO, eu posso interagir com ela como uma fonte de ligação de hidrogênio. Então, ela acaba se interagindo, às vezes, por exemplo, com a água ou algumas outras estruturas por ligação de hidrogênio. Mas, entre si, não. Entre si, não serve. Principalmente, acontece isso com o éter e algumas cetonas. Mas, entre si, não funciona. Também não pode ser. Também não pode ser. Também não pode ser. C2H6 é o hidrocarboneto. Também é a interação de moléculas apolares. A sobra o NH3, que é a amônia. Amônia também, né? A gente pensa sempre em OH, em oxigênio, mas não é. HF1 também pode ser hidrogênio ligado a flúor e a nitrogênio, né? Então, o hidrogênio ligado a nitrogênio gera uma ligação de força forte que pode interagir com outros grupamentos. E aí, a resposta é a letra E. Tá bom? Queridos, fico por aqui. Vejo vocês em qualquer outra aula. Beijos. Fui!